Gostaria de saber o que a doutrina espírita diz a respeito do versículo de guardar o dia de sábado. Na verdade, são dez os mandamentos, e os mandamentos outros são até mais fáceis da gente enxergar. Não matar, não adulterar, não roubar, não dizer falso testemunho, não começar as coisas do próximo, não cultuar imagens, não ter outros deuses diante de mim, honrar pai e mãe, não tomar o nome de Deus em vão, são os outros nove. Mas esse parece ter uma coisinha meio diferente, porque não deslembraivos de santificar o dia de sábado. Como é que a doutrina espírita considera que os dez mandamentos são uma lei divina? Se essa característica está tão próxima de uma leitura mais humana e não divina, pois é. Existe uma leitura muito equivocada na visão dos cristãos sobre o que seja o shabat dos judeus. O pessoal acha que no shabat a família fica num processo de tristeza imenso, e ninguém nem se mexe. Parado. Não é verdade. O shabat é o grande dia de festa judaica. A família, na segunda-feira, já começa a pensar, o shabat a gente vai passar onde? Onde vai ser? Na casa de quem? Como é que vai ser? Porque é a grande celebração da presença de Deus na vida das criaturas. Quando chega na sexta-feira, todos os preparativos são feitos, a comida é preparada de véspera, tudo fica pronto. Quando chega seis horas da tarde, para tudo, a família se reúne em volta da mesa. Vão fazer leituras, vão fazer orações, vão pedir a proteção para o seu lar, vão orar a Deus. E depois que acaba esse momento de oração, esse momento de celebração, que a família ficou o dia inteiro cuidando desse momento para estarem juntos, ninguém sai de casa. Eles passam o resto do dia juntos. O resto do dia não, o resto da noite, né? Já é de noite. O resto da noite juntos. Eles vão cear. Então, há um jantar que foi preparado. As coisas são feitas durante a semana para o shabat. Então, quando chega no shabat, olha a mesa após... Ah, eu fiz uns docinhos para o shabat. Ah, eu fiz tal coisa para o shabat. Ah, eu preparei. Olha o que eu preparei. Então, é o momento de entrega. Ali, naquela reunião, a gente vai comer e vai passar a noite juntos. Conversando, cantando. Todos os próximos. Não se faz outra atividade, senão conviver com os seus. E festa bonita que é o shabat. Você ir à casa de um judeu no shabat e assistir como é que a família consagra a união e a vida durante toda a noite do sábado é uma coisa espetacular. E quando o sábado, no dia seguinte, começa, eles permanecem em casa. Por quê? Para conviver. Não é para ficar cada um isolado num canto, como se fosse uma estátua esperando o sábado acabar. Não. Então, o sábado é o momento para você estar com os seus. Então, você passa o dia de sábado convivendo, lendo, entregando amor às pessoas. Até aqui, vem às seis horas da tarde, a reunião do Rav Dallá, que é o fechamento do sábado, e aí a shavua começa. Então, a gente vai fazer, na reunião do Rav Dallá, que é o fechamento do sábado, uma celebração final. Todo mundo se saúda, porque nova semana vai se dar. Então, shavua tov, uma boa semana para você. Tudo começa de novo e os preparativos para o próximo shabat. Estão todos começando e já está todo mundo ávido pela próxima oportunidade de celebrarmos o sábado em casa. Os cristãos não têm essa leitura. Então, acham que o shabat é uma festa triste. Ao contrário, é uma saborosa festa de festejo da vida e da presença de Deus. O que o Espiritismo tem sobre isso? Alguém já ouviu falar de um negócio chamado culto do Evangelho no lar? Quantas vezes por semana é feito? É mesmo? Uma vez? Não é no sábado, né? Mas ele é feito uma vez por semana. Quem se reúne? A família. O que a família faz? Ora. Ora, reflete, está junto, celebra essa união, pede a proteção de Deus para a sua casa. E no livro Mestre de Amor, que é a primeira... Acho que é o Mestre de Amor, a primeira obra que Divaldo psicografou, se eu não me engano, é mensagem 59 ao 60. Uma das duas. Fala sobre o Evangelho no lar. E lá diz assim, Após o culto do Evangelho, não te demandes para a rua. Permanece no teu lar para usufruíres os benefícios das energias que foram auridas durante a reunião. e sugere que nós nos mantenhamos em casa. Olha que coisa interessante. Como parece, né? Então, na verdade, a gente vai ter a percepção que essa coisa de nós termos uma reunião semanal em casa para que nós celebremos as nossas relações de família, elas são muito próprias desse processo de conexão do homem com o divino. Guardar o sábado? Pode ser guardar a quinta, guardar a sexta, mas uma vez por semana faz uma pausa. É a mensagem 59 do Mestre de Amor. Uma vez por semana faz uma pausa nas suas atividades diárias. Te consagra, família. Para, lê, reflete, convive com os teus e após a reunião não te demandes para a rua. Pegue lá. Capítulo 59 do livro Mestre de Amor e veja o quanto isso parece com um Shabbat tão bonito na religião judaica. Mestre de Amor